Bom dia senhoras e senhores, hoje é 13 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã e o ministro do desenvolvimento e assistência social Wellington Dias acaba de antecipar um dado que vai causar um terremoto nas próximas semanas e talvez nos próximos meses e não só no Brasil, mas em escala mundial Lula já tirou 20 milhões de pessoas da fome ao longo de seu primeiro ano de governo A matéria do Correio Brasiliense diz que não são dados oficiais mas comunica que o ministro do desenvolvimento e assistência social já afirmou que ações do governo reduziram o número de brasileiros atingidos pelo flagelo que era de 33 milhões em 2022 e é óbvio que o ministro não anunciaria isso publicamente como fez nessa entrevista se ele não tivesse já dados para antecipar ou seja, vem por aí um terremoto nessa área que se tendo os dados confirmados vai elevar o governo Lula de patamar no cenário mundial o ministro do desenvolvimento e assistência social família e combate à fome Wellington Dias comemora que com a mudança nas regras do Bolsa Família cada vez mais beneficiários do programa estão conseguindo trabalho de carteira assinada para o titular da pasta isso mostra que o pobre, mesmo quando recebe auxílio quer progredir e trabalhar o que deveria ser desnecessário de provar quem é neste mundo que quer ficar recebendo um dinheirinho do governo em vez de arrumar um emprego e poder cuidar de si mesmo isso é preconceito contra a pobre, coisa criada pela direita, sempre a direita aí não tem o que escapar, é coisa da direita os dados que o ministro deu são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Cagede do Ministério do Trabalho e confirma o fenômeno no acumulado entre janeiro e novembro de 2023 o governo comemorou a geração de 1.900.000 empregos com carteira assinada e desses mais de 1,3 milhão são beneficiários do Bolsa Família 71% dos empregos gerados no último ano foram para esse público e o Brasil ainda não vai sair do mapa da fome, da FAO que entrou com Bolsonaro, ele disse que o número de 33 milhões de brasileiros em situação de fome vai cair mais da metade deve chegar por volta de 13 milhões o número de brasileiros no mapa da fome mas é um terremoto isso, é um feito extraordinário no primeiro ano, praticamente acabar com quase dois terços da fome no Brasil significa que nos próximos meses desse ano o Brasil vai sair do mapa da fome que Bolsonaro nos colocou mapa da fome, da FAO que é a Organização para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas sem os números fechados ainda o ministro afirmou que a expectativa é de que desse grupo cerca de 20 milhões tenham deixado de passar fome apenas em 2023 e aqui tem o resto da entrevista o ex-presidente Bolsonaro diz que nunca viu ninguém pedido pão em uma padaria a fome está oculta e o Wellington Dias responde tenho certeza de que os donos de padaria daquela época infelizmente ainda hoje veem pessoas em busca de comida sim só eu que vos falo aqui vi duas vezes nessa semana essa cena e a pedido de Lula, Lewandowski vai manter a chefia da Polícia Federal o Andrei Rodrigues Passos, da direção da Polícia Federal vai continuar com o ministro da Justiça ele fez a segurança do Lula durante a campanha e continua tendo a total confiança do presidente e o Lula pediu para o Lewandowski deixá-lo no cargo falou que não pediria mais nada mas que esse pedido por favor ele levasse em conta e o Lewandowski aceitou técnicos da CGU isentam o ex-diretor da PRF de Bolsonaro de improbidade é um movimento estranho na CGU não vai, não é definitivo é um setor da CGU que disse que o sujeito não fez nada em termos de improbidade administrativa há um caso de compra de blindados extremamente sério contra ele mas vai passar por outros colegiados dentro da própria CGU esse caso mas é bom verificar essa decisão que essa semana mesmo foi limado mais um bolsonarista de dentro da CGU pode e talvez deva mesmo haver outros mais uma decisão equivocada o PSB reage a perda de cargos com a chegada em Lewandowski ao Ministério da Justiça o PSB ele não entendeu a nomeação de Flávio Dino para o Ministério da Justiça ou então ele fingiu que não entendeu o Flávio Dino não foi nomeado para o Ministério da Justiça por ser do PSB ele foi nomeado Ministro da Justiça no começo do governo Lula porque ele é amigo e homem de confiança de Lula não por outra razão não porque ele pertence a esse partido que aliás tem uma representação muito pequena no Congresso e por isso o PSB fica querendo dar pitaco e fazer exigências sobre o Ministério da Justiça o PSB que inclusive deveria ficar bastante contente porque tem o Vice-Presidente da República que é o Alckmin e esse caso aqui é um pouquinho complicado mas eu vou tentar simplificar o TCU vai arquivar uma representação do Ministério Público contra veto de Lula ao calendário de liberação de emendas o caso é o seguinte o Ministério Público de contas do TCU tenta manter uma medida do Congresso que é impor data para o Lula liberar as emendas parlamentares e o MP acha que essa liberação que tira poder de Lula de decisão de Lula quando vai liberar as emendas é para evitar um toma lá da cá em ano eleitoral e o TCU deve ignorar essa representação do Ministério Público porque diz que estamos num regime presidencialista e quem decide esse tipo de coisa é o Presidente da República menos mal então que o TCU não vá dar asas a uma loucura dessa bolsonarista relatará a ação contra ministro de Lula no TCU ainda o TCU esse é o Augusto Nardes aquele que teve um áudio flagrado logo após a eleição do ano passado dizendo que ia haver um golpe e o mais incrível de tudo isso é que ele continua no TCU depois de ter sido afastado e agora vai relatar uma investigação contra o ministro de Lula não importa quem é o ministro nem é do PT, nem é de esquerda mas é o ministro de Lula e esse cara aqui não pode relatar nada do PT é um absurdo isso e é preciso que alguém faça alguma coisa petistas já tem nome se Márcio Macedo cair Gilberto Carvalho independentemente do Márcio Macedo que é secretário-geral da presidência o Gilberto Carvalho o eterno secretário-geral da presidência de Lula nos dois governos dele pode voltar ao cargo Gilberto Carvalho andou falando um pouquinho demais nos últimos anos mas é uma figura muito importante dentro do PT e conhecido de Lula de longa data Lula e Alckmin vão estar em palanques só postos em pelo menos cinco cidades no estado de São Paulo e na verdade isso é normal eles são de partidos diferentes e a matéria não tem uma grande relevância só serve para mostrar que pessoas com divergências podem coexistir muito bem o pessoal tem resistências a Marta ninguém duvida disso afinal o pessoal sempre foi de ultra esquerda mas vai ficar caladinho sobre isso vai fazer cara de parede vai aceitar a Marta gostosamente porque a Marta vai colocar o pessoal na prefeitura da maior cidade da América Latina pelo menos da América do Sul e após esse acordo Boulos e Marta vão almoçar juntos hoje para ver se da Liga já deu a Liga o Metrópolis a Liga já deu faz tempo isso não foi anunciado publicamente a toa para ver depois se da Liga a Liga já foi dada bastante tempo atrás aquelas manchetes meio cômicas da imprensa senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania e foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos mas a luta continua vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é por isso, inscreva-se no canal acione o sininho das notificações e deixe o seu like